A mensagem é cada vez mais frequente para quem costuma utilizar o celular para acessar a internet. Desde o fim do ano passado, as operadoras mudaram as regras para clientes pré-pagos. Antes, quem atingia o limite de dados tinha a navegação apenas reduzida, mas agora o acesso é totalmente bloqueado. Para continuar utilizando a internet no celular, é preciso contratar um pacote adicional ou então comprar um plano melhor. Mudança que não agradou a população. Eu acho uma palhaçada isso, porque aí tem que ficar colocando crédito e a gente gasta muito com isso. Faz gastar bem mais, você vai gastando, né? Aos poucos você vai gastando, quando você vê a conta no final do mês, é bem salgado. Eu acho que seria melhor eles voltarem com essa de reduzir só a taxa. Para implementar a alteração, as empresas de telefonia se basearam numa resolução da Anatel, que permite alterações contratuais desde que seja avisado com 30 dias de antecedência. Mas para o PROCON, a resolução sobrepõe o Código de Defesa do Consumidor. No nosso ponto de vista, e aí eu falo em nome do PROCON de Blumenau e em nome da associação PROCONs Brasil, na qual o PROCON de Blumenau faz parte, nós entendemos que essa é uma prática abusiva, inclusive dolosa, porque ele teve a intenção de lesar o consumidor, uma vez que vendeu um pacote dizendo ser ilimitado, e simplesmente através de uma notificação por mensagem, eles vão lá e simplesmente trocam o contrato. Por isso, o PROCON aqui de Blumenau vai protocolar nos próximos dias, junto ao Poder Judiciário, uma ação civil pública contra as operadoras de telefonia móvel. Que ele suspenda essa medida. O nosso objetivo principal será informar ao Judiciário de que existiu uma publicidade enganosa, de que os consumidores foram ludibriados quando compraram esses pacotes de dados, e hoje, a gente ainda nota que eles continuam vendendo esse tipo de pacote como ilimitado. Isso é um absurdo. Na manhã de hoje, uma equipe do PROCON realizou uma fiscalização nas empresas de telefonia. O objetivo foi levantar informações que serão anexadas à ação civil pública. A fiscalização realizada hoje é uma ação da Associação Brasileira dos PROCONs, entidade que representa os PROCONs de todo o país. A ação acontece em todos os estados brasileiros, com o objetivo de buscar esclarecimentos sobre a comercialização dos planos ofertados pelas operadoras, principalmente os pré-pagos. A notificação tem por objetivo informar de que o PROCON não concorda com o procedimento de suspensão da forma que foi feito, ou seja, simplesmente com o aviso do SMS eles foram lá e suspenderam um plano que já tinham de anos, e ele possui lá um formulário que ele deve ser respondido, onde tem alguns quesitos, onde comprovarão de que ainda continua se vendendo esse tipo de plano. E eles terão aí, sim, um prazo de 10 dias para efetuar essas respostas. Se não derem essas respostas nesse prazo, pode ter alguma penalidade? Sim, se não responder eles poderão ser multados ou até, na pior das hipóteses, uma suspensão de atividade. O professor de Direito Constitucional da FURB explica que a ação civil pública defende interesse de caráter coletivo e é uma forma rápida de garantir os direitos dos consumidores. É uma forma boa, correta e rápida de se defender um direito coletivo consumerista, e o PROCON é um órgão legitimado atuar nessa seara. O PROCON tem legitimidade pela lei para entrar, para veicular questões coletivas que versem sobre direito do consumidor e essa questão tem que ser analisada pelo magistrado de forma mais rápida e mais abrangente possível. Mostrar para o judiciário e mostrar para as operadoras que eles estão errados, porque ainda continuam praticando a venda desses pacotes, pacotes limitados, porém com diferenciação de valores. Ou seja, modificou-se o contrato para favorecer o fornecedor e não o consumidor. Ah, eu vou notificar conforme a resolução, suspendo, faço uma nova proposta para o consumidor e o consumidor paga mais. E isso não pode.